Os cinemas vão ter um prazo maior para se adaptar às pessoas com deficiência. Uma MP em tramitação na Câmara foi aprovada e permite que até 2021 os cinemas possam se adaptar com toda a acessibilidade. E a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, foi a relatora da proposta no plenário. É com ela que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vinda, deputada Flávia. Obrigada, Regina. É um prazer poder participar mais uma vez do Palavra Aberta. Deputada, esse prazo já vencia em janeiro de 2020, não foi cumprido. Como é que estão sendo essas negociações para que realmente o próximo prazo seja cumprido? Bom, na verdade, a nossa intenção ao emitir o parecer era até de rejeitar essa solicitação, essa MP que prorroga o prazo para os cinemas se adequarem. E, na verdade, o que falta de adequação, na grande maioria, é a adequação para os deficientes auditivos e visuais, que seria a audiodescrição e a legenda com o intérprete de Libras. E a gente sabe que muitas salas não são adaptadas. Mas acontece que, nesse momento, Regina, com a pandemia, todos os cinemas fechados, nós sabemos da dificuldade da execução disso. Daí o bom senso em concordar com essa prorrogação. janeiro venceu, seis meses já estaria vencendo agora, será um prazo, então, de um ano. E existe um financiamento para isso, os cinemas podem financiar para conseguir essa adequação. E a gente sabe que, na verdade, apesar de nós termos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi aprovado em 2015, que é a Lei 13.146, nós temos um marco legal, importante, que avançou muito no Brasil, a gente sabe que, muitas vezes, a lei fica no papel e, na prática, ela não se consolida. Então, por isso, a gente precisa, cada vez mais, eu acredito que não deve haver outra prorrogação, mas cobrar, fiscalizar e cobrar para que as salas de cinema possam se adequar. E essa MP, ela tem alguma previsão de fiscalização, monitoramento daqueles que estão cumprindo? É, na verdade, a lei que trata da fiscalização, a MP só prorroga o prazo, a lei que trata da fiscalização. Então, é importante que essa fiscalização seja feita. Nós sabemos aí que nós temos no Brasil, para você ter uma ideia, Regina, deficiente auditivo são mais de 10 milhões, deficiente visual são mais de 6 milhões que ficam totalmente excluídos desse entretenimento que é o cinema. A cultura é um direito fundamental, todo cidadão brasileiro tem direito ao acesso à cultura e essas pessoas pagando, elas não têm direito a esse acesso, elas estão excluídas. Então, por isso, a importância, né? Agora, hoje, uma preocupação muito grande também, Regina, com os cinemas, né? Com o fechamento nesse período, a preocupação grande, as grandes produtoras de filmes querendo reaver o recurso, estão aí querendo vender as estreias para os streamings. Os streamings são as apresentações, as transmissões pela internet, que tomaram conta da atenção da população brasileira. A maioria das pessoas hoje tem aí o Netflix, o Amazon, né? Estão cada vez mais tomando conta dos lares brasileiros. Se eles tiverem acesso às estreias dos filmes, das produções, através desse tipo de transmissão, as pessoas vão parar totalmente de ir ao cinema. Então, existe hoje uma corrente forte já nas redes sociais, afirmando que os cinemas não vão resistir a essa pandemia. Então, a nossa preocupação é o bom senso do meio termo para que a gente possa manter essa atração importante, ao mesmo tempo trazer o acesso às pessoas que não têm acesso. Inclusive, eu queria enriquecer o texto da MP, trazendo, remetendo, trazendo a obrigação dessas streamings, dessas transmissões de TV, que elas vêm por cardápio, né? As pessoas escolhem o filme a hora que querem assistir em casa, diferente da TV fechada por assinatura, a pessoa escolhe e assiste a hora que ela quer. Esse tipo de transmissão, ele não tem previsão de obrigação de acessibilidade na lei 13.146. E a gente queria, na MP, incrementar com isso, trazendo essa obrigação também para esse tipo de transmissão que vem tomando conta. Infelizmente, na negociação para apreciação da MP, do parecer, o presidente não aceitou que a gente colocasse nada estranho, não aceitou que fosse acrescentado nada. A gente já tinha até, a liderança do governo já estava de acordo, o pessoal do Centrão, alguns partidos já estavam de acordo, nosso partido, mas infelizmente o presidente não aceitou. Eu acredito que para não abrir precedente para os outros projetos que ele está votando matérias mais de consenso nesse momento. Então, por isso, prejudicou um pouco, apesar de que esse texto vai para o Senado e a gente tem uma parceira forte lá, que é a senadora Mara Gabrilli, que vai nos ajudar a garantir essa alteração lá no Senado, que vai ser muito importante. Ela traz, além da obrigação, ela remete a regulamentação para o Ministério, quer dizer, a lei não vai regulamentar, a MP não vai regulamentar, ela só vai trazer obrigação também para os streams, e na regulamentação vão ser criados os prazos também para adequação, que no caso seria a legenda e também a descrição, a audiodescrição para o deficiente visual. A Libra, o intérprete de Libra, ele tem uma dificuldade maior de implantação. Então, a ideia é legenda ou intérprete de Libra, ou os dois, mas assim, o intérprete de Libra, se for obrigada em todos os espaços, em todos os filmes, em todos os espaços, é mais complicado, até porque são filmes importados e a Libra, a linguagem de Libra, ela é nacional. Então, assim, é uma coisa mais complexa um pouco, que precisa de mais tempo. Acho que tem que chegar ao momento em que a gente vai ter essa acessibilidade total, mas a gente precisa diferenciar pela dificuldade o tempo de adequação que cada um precisa. A MP, ela vence agora no dia 1º de junho. Tem possibilidade realmente o Senado aprovar antes dessa data? Acredito que sim, acho que é de interesse nacional. Não perde a validade total, não é? Isso, exatamente. E acredito que acontecerá a aprovação, sim. Tá certo. Deputada Flávia, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui sobre a proposta de incentivo ao cinema e também por atender o nosso convite aqui no Palavra Aberta. Tá ótimo. Regina, agradeço a oportunidade, quero deixar meu abraço a todos aqueles que assistem o Palavra Aberta e dizer, assim, do importante passo que a Câmara deu também quando aprovou a Lei de Incentivo à Cultura, que é um momento difícil, principalmente para os produtores de cultura do nosso país, principalmente aqueles que são iniciantes, aqueles pequenos produtores de cultura, que ainda não têm acesso aos patrocínios, ainda não tiveram ainda a conquista de grandes momentos e movimentos, e os artistas que precisam, nesse momento, desse apoio para eles, muitas vezes, até subsistirem. Então, esse projeto foi muito importante, a relatoria da deputada Jandira Feghali foi aprovada por unanimidade em uma composição suprapartidária em defesa da cultura do nosso país. Tá ótimo. Palavra Aberta fica por aqui. Agradeço a você também que nos acompanha pela rádio e pela TV Câmara. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri